A Polícia Civil do Estado de Rondônia atuando nos crimes infantis deflagrou na última sexta-feira em São Francisco do Guaporé a fase ostensiva da Operação Inocência Perdida A operação da Polícia Civil foi conduzida pelos delegados Lucas Favarini, titular da Delegacia de São Francisco e também Isael Francisco, delegado regional titular de São Miguel A ação visa desmantelar os crimes chocantes como estupro de vulnerável, majorado, produção e armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e outros atentados à dignidade sexual infantil A operação resultou na condução de um casal e o cumprimento de dois mandatos de busca e apreensão A execução de dois mandatos de prisão preventiva foi expedida pelo juízo da comarca de São Francisco do Guaporé A apreensão de três armas de fogo e diversas munições de diversos calibres Uma outra terceira pessoa, uma mulher, acabou também sendo conduzida Diante da situação, todos foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil onde permaneceram presos à disposição da Justiça Já a criança e também os adolescentes entregues ao Conselho Tutelar